Olá pessoal, meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal, psicólogo humano, treinador de pessoas e adestrador de animais. Gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu gostei muito da condução dessa tutora, né? Observe que esse cão caminha passo a passo com sua tutora. Eu fui contratado para fazer esse tipo de trabalho, por quê? Porque o Luke era um cão muito agressivo, que ainda tem algum tipo de agressividade, mas a causa maior do trabalho com o Luke eram as fugas. No primeiro momento eu trabalhei a tutora, ela vai fazer os comandos básicos, e o comando de fica. Isso é muito importante porque o proprietário, mesmo o cão não acertando, obviamente que está em treinamento, ele saber o que fazer. E é isso aí. Porque se o proprietário sabe como fazer, tudo fica legal. Esse cão está com a guia, esse é um peitoral, ele está seguro no peitoral. E mesmo com os apetrechos, com petisco, a proprietária sabe manusear o seu cão de forma exemplar. Olha que coisa legal. O animal tinha um temperamento alto, uma agressividade alta com pessoas e com cães. Tira a guia e vamos movimentar sem a guia. Olha a coragem dessa tutora que esse cão nunca trabalhou sem guia. Era fuga, fugia muito. Tirou a guia e hoje ela manuseia o seu cão totalmente sem guia. Olha gente, isso aqui é... Olha que coisa bacana. A guia está lá no chão, viu pessoal? Olha que coisa bacana. Ver o seu proprietário trabalhar com o seu cão. E saber o que faz. Porque eu costumo sempre dizer, o bacana não é só dar comando. É diante de uma situação de perigo, de risco, o proprietário saber como lidar com o seu cão. Era ensinar esse animal a andar junto, lado a lado. E ela faz isso direitinho, reforçando o tempo todo o seu pet. E olha, eu gostei muito. Sim, chama a atenção aqui que esse animal está há dois meses praticamente sem aula. Eu estou retornando para dar continuidade a esse trabalho e fiquei muito maravilhado. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a senhora, de eu gostar tanto do vídeo. Agora é um trabalho, né, duro. Todo dia você tem que treinar, treinar, treinar. Tem momentos que a gente dá vontade de desistir, que a coisa não vai. Mas de repente a coisa caminha. Vale a pena insistir. Até os próximos vídeos e até lá.